Essa tua vaga como titular, você acha que dessa vez dá, treinando durante todo o carnaval? Bem, pra mim, essa parada aí pro carnaval foi excelente. Uma mini pré-temporada, tô fazendo junto com o grupo, conhecendo melhor meus companheiros e... Vontade não falta, mas a gente tem que ter cautela pra não apressar as coisas e de repente acontece uma lesão, estraga nossos planos, estraga essa semana que a gente ganhou de treinamento. E o Zé, por ser um treinador experiente, tem conversado comigo e no momento que ele achar apropriado, hoje já me encontro bem melhor na forma física, então... Sem apressar as coisas, quem sabe no próximo jogo a gente pode jogar um pouquinho mais, 45 minutos, quem sabe. Hoje você jogou, o Zé Teodoro testou o time com três atacantes, você se sente bem nessa formação? Ele já conversou comigo, se eu faço a função um pouquinho mais atrás. E a gente tá se adaptando, né? A equipe fica bastante ofensiva e, particularmente, eu gosto de jogar com mais atacantes, né? Então, fica a opção dele. Vou procurar nos treinamentos me adaptar o mais rápido possível nessa função, pra poder ajudar não só ele, a equipe, meus companheiros e o Santa Cruz, pra gente poder alcançar o objetivo que é a vaga Série D. Nessa formação, com todos os jogadores à disposição, Thiago Cunha, cartilheiro do time, você, Gilberto, todo mundo brigando, como é que ficaria exposto? Quem é que joga pela esquerda, quem joga pela direita, quem joga mais centralizado na área? Bem, a gente tem exemplos de grande equipe que estão jogando assim, né? São Paulo, o adversário direto da gente agora na Copa do Brasil. Tá jogando nessa postura. O Santos também tem uma formação bastante ofensiva. E a gente tem que se adaptar, se for essa a vontade do Zé, se for essa a equipe que ele tem em mente. Particularmente, ele pediu pra mim jogar um pouquinho mais recuado, né? Puxando esses contra-ataques e chegando à frente junto com os dois. Tipo hoje, a gente treinou o Landu e o Gilberto, né? Mas isso é só treinamento. Vamos ver se a equipe se enquadra nesse esquema de jogo e que a gente possa, como eu te falei, fazer o melhor pro Santa Cruz. O que o Alenco espera dessa partida da quarta-feira? Qual a maior dificuldade contra o Petrolino? Além do adversário, é o campo, né? A gente sabe que é pequeno e parece que é bastante duro. E o adversário, com certeza, vai dificultar muito a nossa vida. Mas o nosso objetivo é de fundamental esse jogo pra gente buscar os três pontos, já que a gente vem de derrota. E quem almeja a vaga Série D e quem almeja entrar entre os quatro, permanecer entre os quatro, esse jogo é importante pra gente poder continuar nessa caminhada e continuar no grupo dos quatro. Ainda tratando sobre essa questão dos três atacantes, Rodrigo, são três atacantes mesmo? Ou um desses atacantes ganha responsabilidade também de ir um pouco mais atrás pra criar jogadas? Se você assistiu treinamento, eu falei que eu fico mais atrás. Então, é os dois com característica ofensiva, o Landu mais aberto e eu posicionado mais atrás, criando jogadas e também tendo a função de marcar um volante. Você estreou nessa condição, tem que voltar um pouco mais. Isso, de alguma forma, acabou sacrificando o teu trabalho, você conversava falando sobre isso. Isso não vai sacrificar também mais à frente ou um pouco mais de condicionamento deixa você em melhores condições pra exercer essa função que não é bem a tua? Futebol é feito sacrifícios. Como eu te falei, tô chegando no grupo, tô conhecendo meus companheiros e já cheguei no meio de uma competição, então eu tenho que me sacrificar ao máximo. Tanto, como eu te falei, essa parada pra mim tá sendo excelente pra buscar a forma física e técnica e se for utilizar nessa função, como você frisou o jogo, né, foi uma situação diferente porque logo na minha entrada o tete se machucou, né, então a gente ficou com a minha menos e como eu tava descansado também por ter entrado, o professor pediu pra eu ficar mais recuado e deixar os dois meninos na frente, né. Então, a gente tem essa função, esse jogo foi um jogo atípico, jogando em casa com um homem a menos numa situação de machucar e perdendo o jogo, então a gente se jogou ao ataque mesmo buscando o empate, mas as coisas não saíram como a gente queria. E começando um jogo é sempre diferente, você estuda adversário, você entra já desde o começo, tem adaptação do jogo e principalmente pra mim que tenho, tô vivendo um período muito longo, né, sem jogos, você tem uma dosagem melhor, você não entra como eu entrei, precisando fazer o resultado, uma função diferente, querendo mostrar e com esse desgaste todo. Então, começando o jogo desde o começo, você tem mais tranquilidade, você vai se colocar em campo e com a equipe toda montada, você pode fazer um bom jogo. Já passou pelo esporte, já passou pelo Bahia, então conhece o Carnaval do Recife, deve conhecer também o Carnaval do Salvador. Qual o melhor Carnaval daqui do Nordeste? Olha, meu amigo, o meu Carnaval vai ser a cama, vou ter treino sábado e domingo, os demais vão ter uma folga merecida, né, mas como eu falei, eu tô buscando entrar em forma, tô buscando o tempo perdido, tô correndo atrás dos meus companheiros, porque eles estão um pouco à frente de mim, né, por ter começado uma pré-temporada forte, então, assisti já o Galo pela TV, sei que ele que abre o Carnaval, né, tem essa história. Participei, tive a oportunidade, ano passado, participar do Carnaval da Bahia, um Carnaval também muito diferente, principalmente a gente lá do Sul, né, não tá acostumado com tanta movimentação, mas é um povo, tanto o baiano como o povo pernambucano, que sabe fazer festa, que sabe aproveitar, e a gente espera que seja um Carnaval com paz, com alegria, que o povo se divirta, sem ter brigas, sem ter nenhum incidente maior, porque a gente sabe que é uma festa, e essa festa tem que se aproveitar. Ô, Galo, agora, Carnaval à parte, essa pausa caiu em boa hora pra você, né, que você não fez pré-temporada, vai ser o período ideal pra você poder se condicionar. melhor, não é isso? Sem dúvida, como eu te falei, veio numa boa hora, até mesmo pra conhecer meus companheiros, né, já que eu cheguei no meio da competição, já direto fui pro jogo sem ter treinamentos, então isso tá, pra mim, tá sendo muito benéfico, e eu espero, como eu te falei, aproveitar ao máximo, tô me entregando ao máximo os treinamentos, porque sei que em condições boas eu vou poder ajudar a minha equipe, e ficar à disposição do Zé pra que ele precisar. E a torcida, quando vê na cabeça da torcida o nome de Rodrigo Grau, já associa logo a gols, e sua última temporada no Bahia, credencia isso. A torcida pode esperar Grau 100%, em quanto tempo, mais ou menos, marcando gols, fazendo a alegria da torcida tricolor? Olha, não só a torcida, mas eu também tô ansioso, né, eu me cobro bastante, procuro me dedicar ao máximo ao trabalho, porque eu sei que quando a gente entra dentro de campo, as dificuldades existem, se você estiver bem preparado, você vai superar, e você tem que estar atento em todas as bolas, que uma bola define o jogo, né. Então isso também eu me cobro bastante nos treinamentos, pra entrar sempre 100% nos jogos. Então, se depender de mim, creio que uns 2 a 3 jogos, pra pegar o ritmo bom da competição, e poder já estar não só 100%, mas 110%, porque hoje em dia é 100% ainda com a vontade que as outras equipes vêm pra vencer, principalmente a gente teve a oportunidade de ver o Araripina, né, que se entregou muito, e a gente, mesmo assim, sentiu a dificuldade de ter se entregado a gente 100%. Então, fazer o esforço além, pra que a gente possa, como eu te falei, entrar bem dentro de campo e fazer o nosso trabalho. E aí